Oi, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui é a Cláudia, aqui do canal Crochê Cláudia. Eu vim hoje mostrar como está a minha barraca. Fazia tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo. Hoje aqui é dia das mães, mas eu estou aqui trabalhando e quero compartilhar com vocês tudo o que eu fiz para vender aqui essa semana. Olha esse jogo de banheiro. É um jogo de banheiro na cor laranja, claro. Ele tem um acabamento nesse mescladinho. É um jogo de banheiro liso, não tem detalhes de flor, mas ele é muito bonito. Eu tenho duas cores deles e eu vou mostrar para vocês. Olha as cores das minhas passadeiras, marrom café, telha, bordô. Eu tenho a cru verde escuro, tem mais um outro a cru lá no fundo, que ela é de outro modelo. E aquele tom de azul, é um azul turquesa. Tapete redondo, ele tem um metro no modelo caracol. O jogo de banheiro da Minnie, que é um dos mais queridinhos. Está lindo esse jogo de banheiro da Minnie. Ele tem cinco peças. Aqui é um jogo de passadeira decorada. Esse daqui é um modelo novo, que é a primeira vez que eu estou trazendo aqui. Olha que lindo esse modelo. Ele é simples, não tem muitos detalhes, mas as cores ficaram lindas. Que lindas. Tenho aqui na banca um jogo de banheiro de... Está batendo o sol, não dá para ver muito. Um jogo de banheiro de coruja. Ele tem cinco peças. Aqui são os tapetes, que alguns deles dá para fazer jogo com as passadeiras. Esse laranja aqui, eu não tenho ele ali. Ó, o verde escuro eu tenho da passadeira. Esse bordô eu tenho a passadeira. Esse é o chumbo. O turquesa, que é igual a passadeira. Lilás. Verde escuro. Eu tenho um vermelho. E aquele telha, que eu tenho igual a passadeira. Tem esse outro modelinho aqui, pessoal. Esse modelo aqui, eu tenho videoaula dele no canal, tá? Vocês procuram, não está nessa cor, mas eu tenho videoaula dele. Esse aqui está na cor caque. O caque aqui, areia e o cru, tá? Esse daqui são os tapetinhos menores. Esse verdinho aqui, eu tenho videoaula também dele no canal. É um tapete pequeno. Ele está no verde escuro com verde limão. Olha esse daqui. Esse aqui, ele é bem simplinho, mas também é do pequeno. Tenho esse com a florzinha. E ele no liso. Tenho aqui esse jogo de suplá. Ele vem com o... Ele está já embaladinho. Ele vem com porta guardanapo, ó. Está lindo esse jogo de suplá. Alguns joguinhos e toalhinhas. Tenho poucos. E aqui no fundo eu tenho capa de botijão, capa de galão e dois caminhos de mesa. Eu vou mostrar, olha. Amém esse jogo de passadeira. Olha esse jogo da coruja. Na cor bordô com branco. Deixa eu mostrar aqui para vocês lá na lateral. Que são aquelas passadeiras. E aqui é aquele jogo de banheiro. Igual o laranja que eu mostrei. Que ele é mais simples. Mas ele é bem fechadinho. Olha, tem esse acabamento com o mescladinho. Vou mostrar para vocês a outra lateral aqui. Esse jogo de banheiro eu já tinha. E aqui está as passadeiras. Que eu mostrei que estava do outro lado. Pessoal, olha esse jogo. Esse tapete grande. Que lindo que ficou esse tom de amarelo. Ele é modelo estrela. Logo eu estarei dando vídeo aula dele também. Lindo esse daqui. Olha. Voltando a mostrar todos aqui. Vou mostrar aqui a feira onde eu estou. Agora de manhã. Não tem muitas pessoas. Tem só algumas barracas. Mas olha que lugar lindo. Olha onde é o lugar que eu estou. Eu estou na frente de um restaurante. Olha. Aqui onde eu estou. É a feira de artesanato. Na rua do Porto. Em Piracicaba. Eu trabalho nessa feira de artesanato. Eu trabalho nas feiras de artesanato aqui da cidade. Há 28 anos. Olha que lindo. Está muito bonito. Não está? Deixa aqui pessoal. Nos comentários. O que vocês acharam dos meus tapetes. Se vocês deram para olhar em algum. Gostaram de algum. Querem vídeo aula. Como eu falei. Esse daqui. Esse daqui. Eu já tenho vídeo aula no canal. Esse aqui. Eu tenho vídeo aula no canal. Ah. Esqueci de mostrar os porta-papel. Ó. Eu fiz esses porta-papéis mais simples. Deixa eu ver se eu mostro ele de longe. Esse porta-papel simples aqui. Eu também tenho vídeo aula dele no canal. Tá? E tem ó. Ele é bem simples. Mas. O pessoal está gostando muito. Desses porta-papel. Tá? É porque ele fica bem grande. Tá? Ó. O espaço dele é bem grande. Eu tenho esse de florzinha. E esse outro modelo. Que logo eu estarei dando a vídeo aula. Tá? Ó. Se você gostou dele. Ou gostou desses outros dois tapetes que eu mostrei. Dá uma olhada no canal. Que vocês vão encontrar a vídeo aula deles. Tá? Então. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dos meus tapetes. Se vocês gostaram de um desses. Que eu falei que eu tenho vídeo aula. Procure aí no canal. Que vocês vão achar. Ou melhor. Eu vou deixar no link. Na descrição. O link. Da vídeo aula desse tapete. Aqui ó. Desse verdinho. E do porta-papel. Tá? Eu vou deixar tudo na descrição. Aqui na descrição. Abaixo. Muito obrigada a todos. Que me acompanharam. Que me acompanham. E você que é novo. Tá chegando pela primeira vez. Escreve no canal. Toda semana eu tô postando algumas vídeo aula. Tô mostrando esses vídeos rápido. Do meus trabalhos. Escreve. Dá o like. Se você gostou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.